Atenção, estamos aqui fazendo a gravação de Lucas, Taveiros e Renato. Estão na água, mergulhando. E meu Deus, as pessoas estão empolgadas hoje. As pessoas não param de pular na água. Nossa, tá muito calor. Observem o céu, tá muito ensolarado. É uma beleza. A praia tá lotada de tanto calor. Olha quanta gente. Olha, só tem crianças do demônio. E nossos dois babies aqui na água, ali ó. Ali ó, nadando. Lucas Taveiros e Renato. Os dois estão ali, se divertindo. Curtindo este verão sensacional. Enquanto o Fipere tomou banho, pelado, na ducha. Enfim, eu estou aqui fazendo essa entrevista. Mostrando a realidade do brasileiro. E como a gente pode se divertir com pouco, né? Então é isso. Pedir para os garotos darem um tchau. Dá um tchauzinho, por favor. Manda um tchau. Ei, manda um tchau. Ah lá, crianças, eu me encanto. Enfim, vamos deixar para a próxima, né? As pessoas se empolgam. Beijo, tchau.